Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um Clique Rápido, deixando você conectado com uma notícia. Enorme massa de ar polar irá causar frio extremo em 13 estados do Brasil. Corpo de morador de Itapema é encontrado boiando em Rio, no Paraná. Mulher comandado de prisão é capturada em Tijucas. E polícia alerta para golpes com ligações com pedidos de PIX. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br e a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho